Estamos com Jairo Gomes, o ambientalista, colaborador do DIV News e eventualmente ele manda alguns artigos. E o último artigo que você mandou, um artigo matéria, você fez um contraponto do Miss Terra com a questão do meio ambiente, a questão do Vester especificamente, mas o recado foi meio truncado ali, algumas pessoas não entenderam efetivamente o que você quis dizer literalmente. Naquela matéria, o que você quis dizer literalmente, abre para a gente o que aconteceu com a questão do Vester, conta para a gente. A questão ali, Geraldo, é a seguinte, diz respeito ao discurso, que o discurso não condiz com a prática, principalmente na questão ambiental. A pessoa faz um discurso eloquente sobre a preservação do meio ambiente, o discurso sustentável, e na prática faz o contrário. Então a relação que eu fiz do Miss Terra com o condomínio Vesper foi a seguinte, a mesma pessoa que promove o Miss Terra, é a mesma pessoa que promoveu a degradação do meio ambiente na concepção do Miss Terra. O que aconteceu? O empresário, ele fez uma permuta de terreno para o município, onde ele adquiriu uma área de preservação permanente, APP, uma área de 21 mil metros quadrados. O município fez uma permuta e nós sentimos que o patrimônio público foi lesado. Quando o terreno foi avaliado a 1,55 metro quadrado. Então foram 21 mil metros quadrados a 34 mil reais. Então nós achamos isso espantoso, que o prefeito não estava zelando pelo patrimônio público. Nós chegamos em logo, visitando a área, nós vimos que o empresário promoveu uma degradação no Córrego e na Lagoa. Ele entrou na área de APP? Entrou na área de APP. E houve também uma permuta da canalização de um trecho do Córrego para ligar a rua ao céu amoroso. Então nós achamos nenhum absurdo o valor que foi cobrado para a construção do bueiro. Foram 210 mil reais, que nós imaginamos que com 50 mil reais varia. Aí o time de roda foi feito. Para entender, então foi orçado em 210 mil reais na questão da parceria e vocês avaliaram que 50 mil reais daria para fazer o serviço? É, porque ela gastou cimento, pedra, ferragem e o tamanho da obra muito pequeno em relação ao valor dela. Mas também teve uma... Os terrenos foram cedidos para o empresário. Foram cedidos. Acontece o seguinte, quando o empresário entrou com o processo de licenciamento, ele deu a APP ao município como área institucional. Entendeu? Então essa área foi doada para o município. Mais tarde, o empresário comprou essa área de volta a 1,55 reais no metro quadrado e fez uma permuta de obras em troca da área e de outro espaço. Ele fez obras para o município, como a ligação da rua, da via, a construção do bueiro e a construção de um trevo. Ele fez um trevo. Esse trevo, ele beneficiou tanto o empresário... O trevo fica localizado aonde? Ali na Ronda. Então esse trevo, ele beneficiou o empresário, porque é acesso para a empresa Ronda e é acesso para o condomínio Vila Royale. Quando você fala de empresário, você está falando do empresário Zé Alonso de Iles? Zé Alonso de Iles, já citei no jornal. Então nós entendemos que o patrimônio público foi lesado através dessa permuta. Porque o terreno ali, ele vale muito mais do que 1,55 metro quadrado. E você tem prova que ele saiu realmente a 1,55 metro quadrado? Tem, porque está na ata da reunião da comissão de uso e ocupação do solo, cita a permuta. Então nós achamos bem que a comissão de uso e ocupação do solo tem errado muito na questão de liberar terrenos públicos para o setor empresarial. Sempre há um motivo do presidente contrapondo a orientação técnica. Os técnicos são contrários àquela permuta ou àquela alteração no patrimônio público. E o presidente da comissão coloca... Quem que é o presidente da comissão? Antes era o Afonso Salgado. Agora não sei quem é mais. Então sempre tem o mesmo argumento. Alegando que por falta de prazo não foi possível encaminhar aos membros da comissão o parecer técnico. E a matéria pôs-se em votação e a votada favorável. Então ocorreu também desafetações de rua no bairro Caraí, que é um absurdo. Parte da rua foi passada para o empresário. A gente não sabe de troca de quê. Mas voltando à questão dessa... Qual que é o valor normal de mercado do metro quadrado nessa área? Nós pedimos a promotoria para investigar... Está com o Ministério Público? Está com o Ministério Público. Investigar como é o preço, qual o preço que o mercado imobiliário privado atua. Porque nós achamos que como zelador do bem público, o prefeito deveria observar o que o mercado imobiliário local dita em termos de preço terreno. Agora essa avaliação é feita por uma comissão de avaliação da prefeitura. Avalia o terreno conforme a conveniência. E não observa o que o mercado está ditando. Então nós tivemos lá perto, algumas pessoas afirmam que o terreno naquela área vale mais de R$ 45 mil, um terreno de 300 metros quadrados. Então nós solicitamos ao Ministério Público que fizesse essa investigação para saber se o prefeito, Vladimir Farid Zeveira, acompanhou o mercado imobiliário ao fazer permuta de terreno que é de domínio público. E o valor, na realidade, do serviço executado pelo empresário não condiz em nada com relação ao valor praticado do metro quadrado que o município fez para ele, né? Não, mas a questão é a seguinte, se o prefeito, se a prefeitura de administração pública fez uma licitação para saber se um outro empresário ou outra empresa faria a mesma obra com preço menor. Entendeu? Então, assim, passou o terreno e a pergunta para o empresário sem consultar outros, sem fazer licitação. Pode ser feito isso. Agora, nós queremos ter comprovação que a obra custou tanto, que o gasto que foi realizado naquela obra com nota fiscal. E quando é que o Ministério Público vai dar para vocês essa avaliação da questão dessa, avaliação do metro quadrado daquela região lá? Nós estamos aguardando, sim, para este caso, para os próximos meses, que demora muito, né? Algum caso já saiu, no caso da Divino, da Interreira Divino, já saiu a avaliação do Ministério Público, só que eu não peguei esse documento ainda. Como é que está essa questão da Divino também, que é outro caso também, vocês têm sempre relatado que há indícios de irregularidade. Como é que é isso? É, então mesmo o caso do condomínio inverno, avaliação do terreno. O terreno está na área de franca expansão, urbana, porque ali vai a prefeitura, o centro administrativo, hospital, é um lugar de áreas de condomínio fechado e também de universidade. E onde é que fica esse terreno da Divino e Vidros? A Divino fica no bairro Marajó e do condomínio inverno, no bairro Xanadu. Então, a área de franca expansão urbana, muito valorizada, porque ela é 494. E quanto sai o metro quadrado da Divino? Mais ou menos por aí o mesmo valor? A área total, além de 10 mil metros quadrados, ficou em 200 e poucos mil reais. Isso a gente fazia, né, de acordo com o documento que a gente pegou na prefeitura. Então, nós achamos que o terreno de 10 mil metros quadrados a 200 mil e poucos mil reais é muito barato. Eu acho que tem empresário ali que garantiu que compraria essa área por muito mais que isso, 10 vezes mais que o valor foi parado. Então, nós estamos querendo que prejudique a empresária, nós queremos que as coisas públicas sejam feitas justas para o benefício público. porque o imóvel, ele é um imóvel de interesse público. Agora, ele não pode ser cedido para beneficiar empresário. Agora, se for beneficiar empresário, que pague o preço justo. E que o dinheiro arrecadado seja investido para o bem público. Zair, todas essas questões é de conhecimento do Ministério Público e foi levado para o Ministério Público. Está lá, está lá tramitando. Tem um ano. Tem um ano que está. Tem um ano que está. Qual o promotor que está à frente desse conhecimento? Doutor Biratã. O Biratã. Nos dois. Nos dois. Doutor Biratã do Binks. E ele deu algum retorno para vocês ultimamente? Chegou a me falar uma mensagem para a gente agora em relação ao processo de vindo. Em relação à avaliação do terreno. A gente ainda não sabe porque não tem o documento em mão. Agora, essa questão aí vai ter que ser bem levantada. Tem uma denúncia de algumas outras pessoas no Conselho Nacional do Ministério Público com relação ao prazo do Ministério Público local. Você está sabendo disso? Então, porque as pessoas pediram que fizessem um relatório de situação. Eu elaborei o relatório daquilo que eu participei e passei para a mão de outras pessoas. Então, acho que nesse aspecto a gente pode estar finalizando, né? E...